Ei moço, podemos jogar por aí? Não! E daí galera, beleza? Meno aqui falando. Hoje trazendo a vocês mais um jogo gratuito do Xbox One aí. O jogo Power Star Golf. Tô aqui na tela principal já e vamos nos jogar. Eu dei uma jogadinha antes, é bem interessante. Tem bastante coisas que dá pra fazer sem ser a versão paga, no caso. Aqui já podemos ver que tem um pacote por R$12. Vamos entrar aqui num torneiozinho, exibição de evento, aqui. Beleza. Ele é todo customizável, tá? O pessoal aqui, ó. Entrando no X, tu pode escolher os tacos que tu quer levar junto pra partida, entre outros. Tem mais coisas aqui, mas vou passar. Vamos pro jogo então. Ele é bem divertidinho. Carrega rápido, como você pode ver. Aqui dá uma ideia de como eu fui antes. Tá aí o meu carinha. Então vamos lá. Vamos ver se eu vou bem. Ele tem aqui um desafio que tu ganha XP. Tu vai evoluindo, liberando mais atributos pro jogador, entre outros. Vamos lá então. Vamos ver se eu sou bom no atacado aqui. E foi. É, horrível. Então deu certo. Vamos de novo. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. Aí tá a metragem. Então vamos deixar carregar a metragem. Aqui. Foi. Aí. Guardando a tacardinha um pouquinho mais bonita. Foi lá a bola. Vamos ver. Estarei. Beleza. Vamos tentar tirar daqui. Com toda a força. Bom, foi boa. Foi longe. 65. Y, D, o quê? Guardas? Sei lá. Vamos lá. Mirou lá. Onde é que tá a força? A força tá lá. Isso ali. Como é que pode, né? É só tu apertar na hora certa e é tão difícil fazer isso. Mas vamos lá. Tá horrível essa jogada aí. Opa. Opa. Horrível, hein? Vamos pra outra tacada. Devagarinho. Ah, mais um. Agora vai. Feito. É, eu, tá pra ver que eu não sou muito bom nisso aqui, não. Mas, tá aí. Vamos pra uma próxima ligeirinha aqui. Ela é divertidinha. Tu pode ver que ele tem um especial. Eu até vou soltar o especial aí. Vamos ver se eu consigo. Ó, segurei o X. Beleza. Segurei o X. Ativou. Então vamos pra outra cara. Ó. Ó. Ok, tá. Bola. Aí, é só o efeito. Bonito, hein? Meu Deus, onde é que vai cair essa bola? Eita. Nós. Eu acho que foi um pouco longe demais. Mas tudo bem. Vamos lá. Acortei que voltar. Quase lá. Tá difícil. Agora sim, hein? Agora é profissional. Ó. Só o toquezinho. Feito. Ah, esse outro tá muito bom nisso aí, galera. Então, me redime. Vamos lá, então. Próximo campo. Eu não entendo muito desse jogo. Eu, pelo que entendo, quanto menos tacado tudo é melhor. Então, eu acho que nessa, eu fui bem. Foi lá. Aqui, lhe dá a demonstração do que tu pode usar, né? Dos poderes. Dos poderes especiais. Vamos mirar lá. E foi tacado. Eixi, caiu fora. Bom, é isso aí, pessoal. Só dizendo aí. É gratuito na live. Ele tem algumas estranginhas, mas nada que não deixa. O que você jogou. Esse é divertido? Tá aí. Falou. Valeu. Até a próxima. Oh, rough landing.